Oi, Adri, bom dia. Oi, Raíssa, tudo bom? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, acabou o feriado e agora a expectativa é de algum avanço nas negociações em torno da PEC da transição para permitir mais gastos fora do teto, né? Como é que isso está se encaminhando nessa retomada, hein, Adri? Exatamente, Raíssa, essa PEC está movimentando Brasília, mas o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Egito. Isso pode, é uma decisão final, até retardar um pouco, porque no final das contas é ele que vai bater o martelo sobre o texto. Mas as negociações continuam em Brasília nessa quarta-feira e a expectativa é que um texto seja aprovado, mas volta na véspera do feriado, na terça-feira à tarde, começou a se discutir, começou a circular com a informação de que os economistas escolhidos para a transição são quatro, são quatro, Guilherme Melo, Nelson Barbosa, Pércio Arida e André Lara Rezende estariam discutindo um valor menor dessa licença para gastar. Hoje, o que se discute é que essa licença ficaria em torno de R$ 175 bilhões, que é o valor previsto para o pagamento do Auxílio Brasil, que vai se transformar em Bolsa Família, de R$ 600, mais um adicional de R$ 150 por criança até seis anos. E tudo isso custaria R$ 175 bilhões, que ficariam, esse é o ponto, ficariam fora do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação. Então, essa licença seria restrita ao teto, ao Bolsa Família, e o que está se discutindo, um tema, é quanto que o Ciapec vai conter esse prazo para que isso aconteça. Claro que o PT quer ter mais folga e quer que seja o mandato inteiro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas há uma discussão em torno desse prazo, até porque, como o nome da PEC foi batizada, que é PEC da Transição, se espera que tão logo o presidente assuma a cadeira, a cadeira, Lula assuma a cadeira, ele possa, sim, a sua equipe discutir uma mudança da regra fiscal, uma mudança do teto de gastos, que foi isso que ele acenou na campanha, a revogação do teto de gastos e colocar uma outra, um outro arcabouço fiscal para as contas públicas. Então, essa questão de se discute tempo, ela é relativa. O que o governo eleito precisa é de prazo para ele não ficar imediatamente no início do seu mandato, dependendo do Congresso para discutir já o orçamento de 2024. É isso que está em jogo, ele quer um pouco mais de tempo para definir a regra fiscal permanente. E circulou também aí uma alternativa, né, Adri, de técnicos do próprio Tesouro Nacional. Como é que tem sido essa repercussão e que alternativa, o que você destaca dessa alternativa? O que eu destaco dessa alternativa é que o Tesouro marcou a posição, Raíssa, os técnicos do Tesouro, eles estão preocupados que o próximo governo não adote uma regra de controle de gastos, ou seja, uma regra que coloque para o gestor público, para o governo, o limite de gastos. E essa discussão, se vai ter ou não, ela ainda está sendo analisada na equipe do Lula. Isso aqui é diferente da PEC, é uma regra para o futuro. E o Tesouro se posicionou defendendo um limite, um teto flexível, que permite o crescimento real das despesas, ou seja, acima da inflação. Hoje, o teto de gastos, do jeito que ele está, ele só permite o crescimento da inflação, só permite a correção do teto. O teto é o limite que o governo pode gastar, e todo ano é fixado. E a regra atual permite que seja só corrigido pela inflação, e o Tesouro acena com uma correção acima da inflação, mas vai depender da variável da dívida, da trajetória da dívida pública. Então, é uma regra que mistura controle de gastos e também trajetória de dívida como referência. E a expectativa, bom, a gente está na quarta, a expectativa de alguma definição para essa semana sobre que proposta que vai ser encaminhada, Adri? Olha, a PEC pode até ser apresentada no Senado, mas eu, aqui, acostumada com essas negociações, acredito que vão esperar o presidente eleito, Lula, voltar a ter uma definição mais forte, até porque está esse embate com os economistas. Eles vão se reunir, ainda essa semana, com a equipe de negociação. Que, Raíssa, eu vou te contar uma coisa, se ainda tiver um tempinho. Claro. Quando os economistas foram escolhidos, metade são os pais do Real, os dois, Arida, e Lara Rezende, e a outra integrante do, ligados ao partido, se esperava que eles fossem interferir, discutir mais essa PEC, porque ela é fundamental, inclusive, para a decisão da nova regra fiscal. Mas não foi isso que aconteceu. Então, eles marcaram posição, pediram o texto da PEC e vão discutir. Essa semana, há aí um certo incômodo em relação ao fato de que eles não estavam participando dessas negociações. Então, eu vejo que pode demorar um pouco mais, vai ter essa reunião com os economistas, eles não têm uma posição fechada, eles são economistas divergentes, vão ter que convergir. E toda essa perspectiva de ser uma licença menor, de 130, que foi, que disparou no mercado, o mercado também vai fazer pressão, o mercado financeiro, para que seja uma licença menor. Então, eu acho que ainda tem ajustes aí nessa PEC para ser feito, mas o relator do orçamento de 2023, os negociadores políticos, insistem que precisam dessa licença, precisam dessa licença maior para o ano que vem e acomodar todas as demandas, todas as promessas de campanha e as necessidades de políticas públicas que foram diminuindo. E eles argumentam, Raíssim, que foi esse projeto que foi referendado nas urnas do dia 30 de outubro passado. Então, eles estão com essa posição para conseguir aprovar no Congresso e que opositores ao governo eleito também coloquem seu voto nessa PEC, Raíssim. Então, eu acho que a gente vai ter uma licença maior que a gente vai ter uma licença maior que a gente vai ter uma licença maior